Arrumando a bolsa de escola da Helena pra segunda-feira. Essa é a bolsa improvisada dela, que eu tenho que usar até eu comprar uma outra, que eu acho que eu vou comprar uma de rodinhas. E aqui eu vou mostrar o que eu sempre coloco na bolsa, e às vezes algumas peculiaridades como uma lanterna, e eu vou explicar porquê. Vou começar pelas fraldas, que eu levo as fraldas ecológicas, que é o que eu uso aqui na Helena, e as professoras usam na escola também. Eu sempre levo três fraldas ecológicas, porque é o que as professoras pedem. E eu já deixo elas montadinhas pra praticidade das professoras na hora de trocar a Helena. Não preciso levar lencinho nem algodão, porque já tem na escola, e quando acaba o algodão da escola, no caso, quando acaba o algodão da Helena, elas me pedem e eu compro outro e já deixo lá. Elas também pedem trocas de roupa, porque, enfim, criança brinca, se suja. A escola, no caso, tem uniforme, mas não é obrigatório, e eu optei por não comprar pra Helena enquanto ela ainda é mais novinha, sabe? Quando ela ficar um pouquinho mais velha, eu vou comprar o uniforme. Hoje, como tá calor, tem duas trocas de calor e uma troca de...